Segura, Trem, Trem. Segura ele, Trem, Trem. Segura, Trem, Trem. Segura, Trem, Trem. Trem, Trem na pegada aí, ó. Segura ele, meu filho, é 29 de julho, 29 de julho. A mança dele. Trem, Trem, Trem na pegada aí, ó. Pega ele, meu filho, pega ele, meu filho. E vai para o grupal de luxo. Meu amigo Joab, lá no alto do Rodrigo, mais um do Trem, Trem aqui, Joab, ó. Que é pra você, meu velho. Trem, Trem na pegada. Trem, Trem na pegada.